Gente, nós já chegamos aqui na RedeTV, olha que isso! E aí, Sui, o coração! E aí, gente? E aí, Rick? Nós já estamos aqui na RedeTV, vai ser top demais aqui, eu tenho certeza. Agora a gente chegou, vamos, né, voltar e vamos nos arrumar. E olha, gente, é muita novidade pra gente. Vai ser bom, vai, Rick? Nome de Jesus! Nome de Jesus! Fica em oração, hein, gente? Opa!